Estamos cumprindo um elemental dever internacionalista quando ajudamos ao povo de Angola. Ever, o que fazes aqui em Luanda? Em Luanda trabalho como freelancer, trabalho como produtor de televisão, que é a minha formação. Também continuo a fazer realização de documentários independentes para televisões, reportagens, vídeos institucionais. Depois do Angola ano zero, o que é que tu sentes que mudou? Em Angola? Porque Angola é um dos poucos países em que eu tenho vivido que muda constantemente. Acho que de um mês ao outro pode ser que uma torre se levante e já a localização é completamente diferente. Nós estamos aqui na Bahia, que era um sítio que não existia. Eu cheguei em Angola em 2007, tem passado muita coisa, eu tenho novos prédios. A cidade completamente tem mudado a sua infraestrutura, a sua cara. E agora o que falta mudar é a mentalidade. Arquitetonicamente ela é maravilhosa, muito mais confortável que quando ela encontrei em 2007, mas ainda as mentalidades vão durar muito mais. Nós estávamos a falar há pouco que depois do Angola ano zero, há quem esteja a pedir Angola ano um. Exato, ou seja, enquanto Angola ano zero, que fiz uma projeção magnífica há uns dias, porque continua, estou a ver, de atualidade, as pessoas que viam o documentário me diziam, mas agora tens que fazer o Angola ano uno, porque os mesmos personagens, nem sequer tenho que ir à procura de novos personagens. Só acompanhando a vida dessas pessoas já tenho uma outra Angola, porque a vida deles já tem mudado muito. Eu fui à procura também de personagens que têm vidas muito diferentes e opiniões diferentes. São jovens que têm uma ideia diferente do que queriam como futuro para este país. E as suas ideias e os seus conceitos têm evolucionado de forma diferente, evidentemente. Temos desde a jovem mulher, com muito trabalho, que abriu a sua escola de surf, que agora já não consegue manter a sua escola de surf, até o jovem revolucionário o ativeirão. O que está a acontecer na cidade de Luanda hoje, eu posso dizer mesmo, é crime. O que te motivou para fazer o Angola ano zero? Bom, especificamente, ou seja, evidentemente o Angola ano zero fala dos jovens que voltam ao país depois de ter passado um longo período fora e trazem novas experiências. Mas também no meu documentário está a minha presença, é um documentário em primeira pessoa, porque o que eu tentei de demonstrar é precisamente o contraste de outros países, como é o caso do meu, que longe de dar oportunidade, devido a que é uma necessidade dos jovens vir, o Cuba os lança fora, não lhes deixa oportunidades no país e eles se lançam fora procurando de outras experiências, de melhor vida econômica, etc. E este país, acho que uma das melhores coisas que tem feito a paz é de fazer um chamado aos nacionais, sobretudo aos jovens, formados. De fato, no documentário se explica muito bem, neste país tem uma política de 70% ou 80%, a mão de obra em qualquer empresa, mesmo na transnacional, tem que ser mão de obra nacional. E acho que isso ajuda muito e estimula muito a juventude, a diáspora angolana a voltar ao país. E é precisamente este fenômeno que quando eu cheguei aqui, todos os meus amigos, um via da Índia, outro via da África do Sul, outro via de... E se formava na Angola esta rotunda de culturas que criavam uma nova identidade e era bem aproveitada, e com a visão completa com o que eu vivi no meu país e um dos motivos pelos quais eu tive que sair. E então, isto é o que me motivou, em essência, a fazer este documentário. A história começou quando decidi superar o complexo do exilio.